Com sinais de espancamento, na manhã de hoje, lá na cidade de Massaranduba. A vítima, um homem, o homem foi encontrado em um prédio lá na rua Julião Antônio, rua Antônio Julião Martins, e a polícia civil foi chamada para fazer os primeiros levantamentos, né, através da equipe do IPC, né. Ainda não há informações sobre quem pode ter cometido esse crime. Lá na cidade de Massaranduba, isso aí é a imagem da vítima, né, que foi encontrada, infelizmente, né, Tava lá morta, né. Ó, você também...